Foi mal dormida porque, como já dissemos todos, sentimos que tínhamos de ter feito mais e tínhamos de ter conseguido um resultado melhor. Portanto, foi mal dormida porque acabámos de ficar com esse sentimento agridoce e na minha cabeça refei o jogo mil vezes. Nem tudo é mau, temos de olhar para os pontos positivos e agarrá-los para conseguir criar outra surpresa contra o Astal. Sabemos que são uma equipa grande, jogadores grandes, fortes, com bastante técnica, muitos a jogar no Super Heavy, uma das melhores ligas do mundo. Portanto, saímos para o que vamos e queremos mostrar que estamos a nível de competir. Esta equipa tem uma grande personalidade de plantel e todos podemos ocupar os lugares titulares e disciplinas. Tive sorte de começar o jogo e ter uma oportunidade e pronto, vamos ver o que acontece nos próximos jogos. Ele merece o prémio por tudo o que fez, organizou muito bem a equipa, conseguiu destabilizar a defesa para o meu segundo ensaio e esteve muito bem. Portanto, podia ser ele, podia. O Madeira também esteve muito bem. Acho que tivemos relativamente reais muito bem, mas o Jay merece. Tchau. 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 Tchau.